Entrei no aplicativo Que não me dá um centavo iFood, pedi uma porção de pão de queijo Tá, eu pedi duas Eu pedi duas porções de pão de queijo E aí o pão de queijo chegou Eu fiz um achocolatado E aí subi, botei aqui E sentei aqui no computador Aí eu fiquei comendo Aí eu falei, caralho Deixa eu ver se tem algum vagabundo no Discord Entrei, 8h40 da manhã Quem tava no Discord? Beltrão, Chicon, o mago da criptomoeda E o Homem Oco Um Homem Oco, Marcos, o Homem Oco Falei, caralho Mó galerão, 8h30 da manhã Falei, boa noite, bom dia, bom dia rapaziada Alô, alô Ninguém me respondeu Falei, caralho, todo mundo dormindo Aí daqui a pouco foi chegando os vagabundos Falei, mal, fui cagar Fui pegar uma coisa pra comer Caralho, pedi porra Aí tá, né Aí o Beltrão não veio O Beltrão tinha dormido com o computador ligado Aí eu fiquei conversando com o Homem Oco Com o Homem Oco E aí, o que que acontece? O Homem... Aí, quando eu quero chegar O Homem Oco Ele estava no Tinder Estava no Tinder Era 8h30 da manhã Porra, tinha começado ali os trabalhos E aí eu falei O Homem Oco Não é Minhoco, não É o Homem Oco Falei, Homem Oco Faz o seguinte, irmão Porra, compartilha tua tela aí, manhã Porra, deixa eu ver o teu procedimento no Tinder E aí ele compartilhou Aí o cara... Mano, eu juro por tudo quanto é mais sagrado, cara Olha Que situação é o Tinder, irmão? Que parada é o Tinder, cara? É inacreditável, porra Porra, sem sacanagem, cara O Homem Oco Estava tentando lá desenrolar com as pessoas Aí dava um match Porra, aí chegou uma menina pra ele e falou assim Porra, que foto é essa tua de 2017? Não tem como Desfez o match Eu fiquei, caralho Eu fiquei de cara, mano Falei, que porra é essa, doidão? Como assim, tá ligado? Como assim, cara? Menina, que isso, cara? Que que essa menina é? E eu tava vendo, cara E ele falava Pô, não tem jeito, né, cara? Pô, pra fazer esse approach, né? Você tem que ser clichê, né? Então você vai ter frases que você vai, porra Utilizar, o caralho Aí, porra Ele chegou pra falar com a mulher lá e falou assim Pô, desculpa chegar assim e falar com você diretamente Mas, porra, você é muito linda A mulher respondeu Eu sei Ponto Cabo, pom Pum Acabou, não falou mais nada Porra Eu falei, caralho, irmão Que isso, cara? Porra, não falou um obrigado Falou, porra, tamo junto Caralho, porra, obrigado Pô, valeu Aí, cara E aí eu tava tipo assim Pô, tu imagina a cena, tá? Eu, porra, o cabelo Meu cabelo tá muito grande, né, cara? Eu devia tá, porra O cabelo igual um idiota Comendo um pão de queijo E aí, fiquei olhando Eu falei, caralho Que porra é essa, doidão? Puta que parecia a Ana Beatriz Me largar, irmão Fudeu Eu vou virar uma planta, né? Primeiro que Muito complicado Que eu consiga Arrumar uma pessoa Que me ature, né? Mas É... Eu fiquei olhando assim Eu falei, gente Como assim? As pessoas são As pessoas são inacreditáveis, mano E comendo pão de queijo Pão de queijo pra dentro, tá? Pão de queijo pra dentro Eu pedi duas porções de seis Quando eu cheguei no décimo pão de queijo Eu falei, tinha que ter pijado três Três porções É inacreditável, mano É inacreditável Eu fiquei de cara E o pig lembrou Obviamente Pô, não tem jeito Anteontem A gente começou a ser O cupido O cupido Do Homem Oco E aí acabaram os likes dele Outra parada também Ô Tinder Que porra é essa, cara? Acabar os likes? O Homem Oco Deu trinta likes Acabou E aí eu tive que fazer um pix pra ele Eu fiz um pix pra ele continuar Em busca do amor Agora, eu tenho que ser sincero também Que força tem o Homem Oco Muito forte Muito like Mais de trezentos matches Mais de trezentos likes, né? Questão de três dias, assim É inacreditável Eu entrei Eu deixei de ver o que ele tava fazendo na quinta Quando eu entrei hoje Falei, que isso, irmão? Que isso, irmão? Que que é isso? Que que é isso? O cara, porra O cara é o Gimo Qualidade comprovada, porra Cara, muito, muito forte Homem Oco Eu fiquei assustado Como hoje as relações São Nada, porra Nada, porra É nada, tá ligado? As pessoas não tem As pessoas não fazem a menor questão De seguir um papo Relações líquidas Caralho, que porra Papo reto Relações líquidas, cara E, porra Aconteceu uma situação Que não tem Olha só Eu tô sendo honesto com vocês, tá? Que só quem viveu sabe Só quem viveu sabe Eu O Homem Oco O Homem Vazio E Chico Moedas O Chicoen Ele conversou com uma mulher A mulher destratou ele na mensagem Desfez, desfez o match E a gente escreveu Uma diz Pra mulher Isso tudo hoje de manhã, tá? Hoje de manhã Antes de eu voltar a dormir A gente escreveu uma diz Uma diz Pra mulher E ficou botar a mulher E ficou botando o beat Pra ela Eu e Chico A gente fez uma diz A gente compõe A gente vai fazer um CD Contra essa pessoa Bizarro Foi a mulher que falou Pô, você é linda Ela falou Eu sei E não falou mais nada Tinha rolado um papo antes também A mulher Pô, super grossa Mal educada Porra, caralho Então não dá um like, pô Você não é obrigado É ficar com ninguém Você não é obrigado É trocar papo com ninguém Mas fala assim Pô, irmão Tu não me interessou Responde com bom dia Tudo bem? Tudo bem Pô, que legal Pô, que legal A maioria gata lá é assim É obrigação Pô, vocês acham isso, cara? Eu não acho essa porra não, cara Não dá um bom dia? Pô, como assim, cara? Não faz sentido isso não Não é legal não, velho Ah, tudo bem Minha namorada é uma escrota O importante é que ela é linda Amor, você é linda Ela fala Eu sei, porra E aí? Pô, parece ser maneiro Parece ser legal pra caralho Graças a Deus A minha mina não pensou dessa forma É não, então É, eu ainda tô Ainda tô tentando entender O que a Ana Beatriz pensou também Quando eu falei Pô, oi, tudo bom Ela falou Pô, tudo bem Faz o que da vida? Eu faço nada Pô, que bom Pô, caralho Vamos sair? Vamos O que você faz? Pô, eu quero ser jornalista Pô Caralho E o analista paga bem normalmente, né? Pô, legal Eu me lembro que o nosso terceiro encontro assim no cinema Eu e a Ana Beatriz A gente tava de dieta Oficial Só que eu também tava sem grana, meu irmão A gente comprou duas garrafas d'água Pra ver um filme de merda Tipo assim, a gente foi ver os Smurfs 2 Comprou água 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 Não tinha o que fazer, irmão Água Não tinha Não tinha grana Porra, eu pedia pro meu pai Pô, é, pai Me dá um dinheiro Pô, é, pai Me dá um dinheiro Meu pai falava assim Pô, irmão Não Tem uma hora que não tem como Quase